Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cátia do Nascique. Nesse vídeo, estou trazendo uma golinha pet, bem rapidinha de fazer. Essa eu fiz com o fio Passione e agulha número 3. Fiz com 25 cm dessa parte da rendinha. E mais a parte de amarrar, ou seja, é ajustável para vários tamanhos. Vamos ver como faz. Mas, amores, essa peça, eu estou começando com 60 correntinhas. Aqui eu tenho mais ou menos 24 cm. Se você quiser ajustar o tamanho, você aumenta ou diminui em múltiplo de 8. Nós começamos a primeira carreira voltando 3 correntinhas. Na quarta, nós fazemos 2 pontos altos juntos. Na sequência, nós fazemos 1 correntinha, pula 1 correntinha de base, faz 2 pontos altos juntos na correntinha de base seguinte. e repete. meus amores, com a repetição de correntinha e 2 pontos altos juntos, me sobra 1 correntinha e eu faço 1 ponto alto nessa última correntinha de base. segunda carreira, 3 correntinhas e aí eu vou fazer 1 ponto alto aqui no espacinho depois do último ponto alto que eu acabei de fazer na outra carreira. Na sequência, eu vou fazer em cada correntinha, 1 ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto. Em cada correntinha dessa da carreira anterior, eu faço 1 ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto. Meus amores, fiz 1 ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto em cada correntinha de base. até a última da carreira, aqui no espacinho depois dos últimos 2 pontos altos juntos de base, eu vou fazer 2 pontos altos, sem a correntinha. Viro a peça, terceira carreira, 3 correntinhas, pulo 1 dupla de pontos altos de base, ou seja, 1 correntinha de base. Na correntinha de base seguinte, eu faço 1 ponto alto, 1 correntinha, mais 1 ponto alto, 1 correntinha, o terceiro ponto alto e vou repetir isso até eu ter 5 pontos altos aqui. Feitos os meus 5 pontos altos, eu faço 2 correntinhas, pulo 1 correntinha de base, faço 1 ponto baixo na correntinha de base seguinte. E agora eu vou repetir e agora eu vou repetir. 2 correntinhas, pulo uma duplinha de base, correntinha, como eu preferi chamar e faço 1 ponto graça. Faço 5 pontos altos, separados cada um deles por uma correntinha, na correntinha de base seguinte. Duas correntinhas, pulo uma correntinha de base e faço um ponto baixo na correntinha de base seguinte. E é por causa dessa repetição aqui que eu falei do múltiplo de oito correntinhas lá no início. E eu sigo aqui fazendo a repetição dessas conchinhas até o final da carreira. Meus amores, fiz toda a minha carreira com a repetição como eu falei para vocês. Chego no final, eu faço três correntinhas, porque eu tinha iniciado a carreira com três correntinhas, lembram? E um ponto baixo na correntinha inicial da carreira anterior. E aí cheguei na minha quarta e última carreira, que eu inicie com três correntinhas. E agora, em cada espacinho desses, eu vou fazer três pontos altos juntos. E aí eu sigo com três correntinhas para fazer três pontos altos juntos na correntinha de base seguinte. Na sequência, três correntinhas e três pontos altos juntos na correntinha de base seguinte. E vou repetir três correntinhas e três pontos altos juntos em todos esses quatro espacinhos. Feita a minha primeira conchinha, eu faço uma correntinha e vou repetir os três pontos altos juntos em cada arquinho de base, separados por três correntinhas. E aí Meus amores, fiz toda a minha carreira com três pontos altos juntos, três correntinhas para chegar no próximo espacinho e fazer três pontos altos juntos. E fazendo uma correntinha para chegar na conchinha seguinte. E finalizo a minha carreira com três correntinhas e um ponto baixo na correntinha inicial da carreira anterior. Arremato. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Um cadarço para amarrar. E eu vou iniciar da seguinte forma. Um laço mágico, três correntinhas, um ponto alto no laço mágico, Três correntinhas, um ponto baixo no laço mágico. E aí eu vou repetir. Três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, um ponto baixo no laço mágico, até eu ter quatro pétalas. Finalizo a minha quarta pétala com um ponto baixo lá no laço mágico. Eu vou fazer uns 20 centímetros de correntinha. Fiz os meus 20 centímetros. Agora eu pego a minha golinha. Prendo a correntinha com um ponto baixo na lateral da minha primeira carreira. Agora eu poderia deixar isso assim, mas eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo, voltando para o início dessa correntinha. Um ponto baixíssimo para cada correntinha de base. Mas, amores, já fiz a minha segunda correntinha da mesma forma como eu fiz a primeira. Arremato aqui quando chego no laço mágico. E está terminada a minha golinha. Essa aqui eu fiz com 25 centímetros nessa parte rendada. Espero conseguir tirar foto na gatinha. Espero que ela deixe eu colocar para vocês verem o efeito. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.